Caramba, mano, essa chuva tá complicada, velho. Mano, hoje pra sair vai ser complicado, mano. Ai, cara, eu tô com sono, mano. E a Manu sumiu de novo, velho. Não sei, ela falou que tava doente. Fala aí, Lucas. O que é? O que é isso nas tuas costas, mano? Tá querendo ser o arqueiro, velho? É aquele arco, ó, que a gente pegou, mano? Aqueles bichos do... Exatamente. Tem que ver, mano. O que é esses troços, velho? Eu tô tentando pesquisar, velho. Eu não tô conseguindo achar que veneno é aquele dele. Notícias da Manu? Nada. Ela não apareceu a manhã toda. Beleza, eu vou dar uma olhada por aí. Aquela olhadinha básica, tá ligado? Fica ligado nos rádios da polícia aí, mano. Ok. Beleza? E... Fala comigo. Exatamente. Fica ligado nos... Cadê meu gancho, velho? Fala, eu tô sem gancho, mano. Sério isso, velho? Caramba, acho que eu esqueci em casa, velho. Não, não. Tá aqui. Ah, tá aí. Ah. Nossa, mas... Tá, beleza. Eu vou dar uma... Uma de vigilante por aí, mano. E daqui a pouco eu volto, beleza? Tá me ouvindo pela coisa, né? Ó, mano, tá chovendo, velho. Sério isso, mano? Me molhar tudo. Ô, Lucas. Oi. Também a gente vai ter que ir lá naquele esconderijo do... Do Exterminador, que ele... Que ele colocou a... A Manu, pra gente dar uma olhada, velho. Vai que a gente encontrou alguma coisa do Coringa lá, mano. Boa ideia, é verdade. Cara, o Coringa tá sumido. Ele só fez aquela comunicação com a gente lá, mano. E sumiu, velho. É. Acho que ele tá planejando alguma coisa grande, hein? Grande? Grande é apelido, meu querido. Grande é apelido, mano. Mas, velho... É, mano. Só sei que, mano, minha perna ainda tá doendo daquele veneno daquele cara. Eu não sei o que ele usa, velho. É muito estranho. E acabou o Antídoto. Só tinha aquele que eu usei aquele dia, mano. Mas... Ah, tive uma ideia. Lucas. No potinho do Antídoto, ele tá guardado aí, mano. Pega ele, tenta examinar, vê se você encontra essa flor em alguma outra montanha, em alguma outra região. Tá ligado? Verdade, velho. Vou fazer isso agora, mano. Aqui, eu vou tentar dar uma olhada aqui. Pera aí, mano. Hoje é sexta, né? Sim. Mano... A gente tem que ter entregue o trabalho da faculdade, velho. Ih... Tá. Não, se preocupa. Eu vou fazer no computador agora. Calma. Tá... Mas eu acho que a minha parte tá feita, mano. Eu acho que só foi... Meu Deus, tô preso! Tô preso! Pera aí que... Não tô mais preso. Você tá preso, mano. Não tem um negócio... Mano, nada desse Terminador, velho. Não tem nada, 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 nada. Você tem noção disso, velho? Ele tá sumindo. Todo mundo sumido? Tá todo... Manu... Exatamente. Mano, tá todo mundo sumi... Me ferrou, Lucas. O quê? Ferrou demais, velho. O Coringa apareceu? Não. Os amigos do Coringa estão aqui. A panga? É, mano. Nossa, tem muito, velho. Tem muito. Tinha uma ideia. Pera aí. Isso! Caramba, velho. Mano, esses bichos são muito estranhos, velho. Eles são verdes, mano. Verde? Mano, eu vou gastar essa flecha mesmo. Lucas, vai precisar de mais flecha explosiva. Tá. Nossa, tô... Ai, mano. Meu Deus. Ih... Acabei de destruir um prédio, velho. Já foi 30 mil pra vala. Foi por aí, mano. Mano, pega da minha conta, velho. Já manda os caras virem consertar aqui, velho. Fazendo um favor. Eu tenho que parar de usar essas coisas que explode, velho. Sai, mano. Esses bichos são muito chatos, velho. Para de bater. Para de bater. Ah, mano. Quer saber uma coisa, velho. Vocês estão me irritando demais, velho. Cadê? Olha isso. Esses caras estão... Estão sendo bombardeados, velho. Agora, galera. Pronto. Já vou ter que pagar mesmo. Ia ser 30 mil, Lucas. Não vai ser mais. A gente põe ainda aqui o negócio. Não vai ser 30 mil. Vai ser 50. Mano, eu vou botar aí pra base pra gente conversar, beleza? Beleza. Nossa, velho. Cara, que dor, mano. Meu Deus do céu, velho. Esses caras são muito chatos, velho. Mas consegui vencer todos. Ai, ai, velho. Caramba, mano. Nossa. E aí? Nossa, quanta flecha. Nem tem tanta flecha. Ai, mano. Mano, ferrou, velho. Tá doendo demais, mano. Tô percebendo. Cara, no... Mano, me ajuda, velho. Faça alguma coisa, mano. Não sei. Trouxe um presente pra você. Vai buscar. Um bobão. Ai, ai, velho. Mano, conseguiu achar... Bagulho da flor lá? Essas flechas estão de boa, mano. Pegou só na roupa, tá ligado? Eu achei um lugar. Achou? Onde? Perto de uma montanha muito longe daqui. Muito longe. Muito longe? É... Uma perguntinha. Você tem passaporte? Bom, sim. Então... Arruma as malas, meu querido. Vamos pra onde? Vamos pra lá agora. Prepara o meu jatinho. Manda um e-mail pra galera. Prepara o meu jatinho. Vamos pra lá agora buscar isso. Bora. Bora, jatinho. Bora, 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 bora. Espera.